Salve, salve família! Aqui é o Jurção, beleza? Vamos conferir aí a Ascensor 2, os principais destaques da atualização. Logo de cara você já pode perceber aí galera, que o tom azul que era mais forte ficou mais nítido, mais escuro, né? Destacando mais aí os jogadores, o menu ali em detalhes, entendeu? Vamos conferir ali a Europa Club Championship. Grandes jogadores pra você montar o seu timbaço aí que você que tá começando a jogar em futebol. Ou já deve estar jogando, entendeu? Europa Master Camp, mais jogadores pra você contratar com contratos selecionados. Você que tá farmando aí, né? Jogadores com contratos, aquele modelo estrela. National Junior de 16, pra você contratar também. Vamos ver ali a caixa de linda, rapaziada, que vem ali com o Diego Forlan, com o Belly Givin. Você aí que tem direito a um giro grátis, hein? Quem sabe você tira um lenda aí, já pensou? Olha aí, ó, a chance. Vai que você imita aí, tirando o primeiro giro, hein? Eita, papai. Aí a competição que ela vem divulgando também do pai de Munique, né? Com 10 títulos consecutivos. E aí é o que a galera mais tá comentando, Neymar Super Saiyajin. Quem que não quer tirar esse Neymarzão aí, o bravo, hein? E a loja que tá atualizada do Futebol Points, são esses três jogadores aí, beleza? Beleza? E aí, ó.